Senhor presidente, capitão Augusto, o Senado Brasileiro, o Jornal do Senado, ele estampa hoje uma edição histórica, edição do dia 31 de agosto de 2016, edição que vacina o último capítulo de um governo que entrará para a história do nosso país como o governo mais corrupto que esse Brasil já viu. E aí, senhor presidente, é bom que se diga que nós vimos aqui as tentativas, por diversas vezes, de justificar o injustificável. A tentativa de qualificar ontem a defesa que a presidente Dilma fez no Senado Federal como se fosse uma obra-prima. Na verdade, o que mais uma vez os brasileiros viram foi uma pessoa atabalhoada, uma pessoa que não tem condição sequer de concluir um raciocínio lógico quando fala de percentuais de 25%, 30%. Motivo de piada para o nosso país. Mas mais que isso, senhor presidente, um país que deixou de investir nos brasileiros, um governo que deixou de investir nos brasileiros para mandar dinheiro para Cuba, para mandar dinheiro para Venezuela, para mandar dinheiro para Argentina, recursos esses que hoje fazem falta ao nosso povo. governo. Um governo que patrocinou os maiores esquemas e os maiores casos de corrupção desse país, que tem no Partido dos Trabalhadores, o carro-chefe desse governo, através do presidente Lula, da presidente Dilma Rousseff, diversos integrantes presos por corrupção. Então, senhor presidente, o que o PT e o que os partidos aliados não querem trazer para essa tribuna, é que na eleição passada mentiram para o povo brasileiro, maquiaram a realidade para continuar se locupletando, para continuar com o esquema criminoso que levou o país à crise que nós enfrentamos hoje. E eu tenho certeza, senhor presidente, que esse vaticínio do jornal do Senado, que diz que hoje nós viveremos o último capítulo desse governo, certamente porque amanhã, no dia 1º de setembro, nós teremos efetivado um novo governo. Nós teremos efetivado um governo que vai reconstruir aquilo que o Partido dos Trabalhadores destruiu ao longo de 13 anos. E aí, senhor presidente, mais uma vez, é bom que se diga que mesmo não querendo assumir, que mesmo não trazendo para si os efeitos danosos, mas o PT é o grande responsável pela destruição do Brasil, pela destruição da economia brasileira. E vai ter que assumir aqui, para concluir, vai assumir aqui, a partir do dia 1º, o papel que lhe cabe de oposição definitivamente. Então, senhor presidente, eu quero aqui comemorar com o povo brasileiro, porque sei que esse vaticínio do jornal do Senado se torna realidade hoje. Hoje essa casa vai dar posse ao novo presidente. Hoje o Brasil começa uma nova página. Hoje esse governo, que termina de forma melancólica, vai entrar para a história como o governo mais corrupto, governo mais corrupto que o Brasil já teve. Obrigado, senhor presidente.